Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygenor Include no nosso desafio do 100k é o Jefferson já tá fazendo a pesquisa ele já tá quase terminando acho que o quarto asteroide se eu não me engano é tá quase terminando o quarto asteroide para terminar agora acho que até já já tem colocado o mod de pesquisar na sequência né mas tudo bem Ok lá vamos continuar as pesquisas quanto mais longe mais demora tá é já tá tudo construído aqui o robô minerador por enquanto vou deixar ele assim por enquanto ele não vai vai trabalhar muito não e eu resolvi utilizar o esquema aqui do 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 aquecedor aquático para agilizar o processo do do vapor né não quero ficar enrolando muito não então que eu vou fazer aqui eu vou abrir mais um espaço lateral aqui eu vou construir um bloco e um bloco aqui um bloco aqui vou colocar um pensador automático aqui é que eu quero prioridade máxima eu fiz de que não é um pensador automático de ferro aqui perto não tem alguma de ouro e a má alguma de ouro e como é que funciona esse esquema do enlouquecedor aquático ele é bem antigo já eu eu acho eu acho eu tenho quase certeza que eu nunca usei e nenhuma base minha isso daqui tá tenho quase certeza que eu nunca usei nenhuma base minha mas eu vou usar agora aqui para agilizar o processo do vapor para a gente não ficar esperando muito ficar fazendo vapor trazer vapor lá de baixo é deixa eu construir aqui algumas paredes de fundo e rocha máfica mesmo é vamos fechar aqui mais ou menos essa altura aqui tá bom e vou colocar aqui um sensor para regular essa temperatura espero que eu esteja fazendo certo também que eu nunca fiz em lembro vamos ver o que que sai aqui deixa eu colocar aqui para limpar esse chão né para esse material que tá aqui dentro não atrapalhar a temperatura vou mudar um K10 aqui para limpar aqui tudo e dar uma limpeza e que eu preciso trazer para cá petróleo e água então começar pelo petróleo porque petróleo porque eu preciso de um líquido que não evapore a 100 graus né preciso que a água evapora e não o líquido que eu vou utilizar vamos lá colocar aqui isso aqui vai ser construído do que de rocha e rocha e rocha e ainda tá bom não tem problema não as coisas para pegar aqui no chão mano vocês estão enrolando aí porque é eu preciso lançar um pulso nesse aquecedor aquático para que eu fique enganando ele o tempo inteiro a então o o o esquema funciona dessa forma é um glitch né na verdade porque você utiliza o primeiro pulso e faz ele produzir quatro mil unidades de aquecimento tá porque ele produz quatro mil unidades de aquecimento por segundo né por pulso então você obriga ele a produzir as quatro mil unidades no primeiro pulso quando ele é reativado então esse glitch funciona dessa forma ele é muito antigo o pessoal usava ele para produzir energia no na turbina antiga né usava esse esquema para produzir energia na turbina antiga vamos lá ele já tá ligado na energia já tá tudo certo vamos trazer um petróleo para cá petróleo bruto prioridade 10 ativar alto engarrafar e ativa de novo isso aqui não mandei desativar é verdade 10 ativar beleza e eles vão trazendo petróleo para cá enquanto eles vão trazendo vamos fazer a parte da automação é se eu quiser eu não preciso nem colocar um sensor para para fazer só que eu vou ele vai aquecer né ele vai até transformar o petróleo em gás ácido tá ele vai ficar jogando a energia aqui calor aqui até transformar o petróleo em gás ácido a gente vai colocar um limite ali sei lá de 200 250 graus para ele parar tá então parou parou tem garrafar petróleo bruto ué peraí Tô maluco ou Sumiu as prioridades aqui? Ué? Esse jogo tá de sacanagem comigo Garrafa Poxa máfica Prioridade 10 Certo? Aí, agora sim Prioridade 10 Ativar autoengarrafar O jogo me deu uma trollada ali Petróleo bruto Vamos lá Eu preciso trazer água pra cá Então deixa eu já preparar aqui Da onde eu posso pegar a água aqui mais perto Acho que é da base mesmo Puxar aqui essa água Daqui Pra cá Vamos pingar ela Em cima direto Nessa altura aqui Eles vão jogando petróleo Lembrando que precisa de 400kg Então vão ser Vão ser 10 garrafas Que eles vão jogar aqui Porque se uma garrafa deu 40kg Então vai ser Vou precisar de pelo menos 10 garrafas Enquanto eles constroem os canos Uma saída aqui de Tem alerta amarela ainda Ah tá Uma saída de líquido aqui Pode ser de amálguma de ouro Não tem problema Aqui dentro eu vou trabalhar com duas bombas De aço Opa Falo de aço e coloco de amálguma de ouro Duas bombas de aço Uma, duas Acho que dá pra continuar a pesquisa aqui Não, eu tô fazendo ainda Continuar construindo as escadas Aqui na hora Acho que esse mod não tem A estação né A estação Grávitas não tem Nesse mod É, não tem Tem alguém preso Não, o estresse tá normal Então não tem ninguém preso O petróleo vai entrando aqui Então vamos lá Pra fazer isso aqui Ficar funcionando sem parar Eu só preciso de uma porta não E uma porta buffer Vai Eu preciso disso aqui Pra fazer ele funcionar sem parar Eu preciso Colocar aqui Eu preciso disso E disso E assim né E aqui Eu faço esse troço aqui Funcionar sem parar Dessa forma Certo? Se eu fizer assim Ele vai ficar Ligando e desligando Sozinho a cada 5 segundos Porque eu não setei aqui O tempo aqui Mas a cada 5 segundos Ele vai ficar ligando E desligando sozinho Só que eu não quero Que isso aconteça Por quê? Porque eu quero controlar Pela temperatura que tá aqui Então eu vou colocar Uma porta end Né? Porta end aqui Pra eu poder controlar Isso tudo Eu enfio essa porta Aqui agora Acho que dá pra pôr aqui Né? É Essa porta eu enfio aqui Então O sinal Olha lá Cada 5 segundos Vai dar um Tá vendo? Vai dar um Um buff ali A cada 5 segundos Então isso aqui Vai ser o seguinte É... Ixi Eu vou ter que puxar por fora Aqui E aqui E aqui Certo? Então Isso aqui Tô fazendo besteira Aqui Eu preciso que Essa... Tirar isso aqui Esse aqui Eu tenho que ligar aqui Que dá Nunca ter feito Né? É... Eu fiz Mas eu fiz Há muito tempo atrás Nem lembro mais Então Enquanto estiver Abaixo de 250 O sinal é verdadeiro Né? Vou colocar 250 Então beleza Tá abaixo de 250 O sinal é verdadeiro Catarina Querendo subir É... Tudo aqui Certo Tá certo, né? Não Porque aí Eu vou Obrigar ele A continuar girando Aqui Então eu preciso Que isso aqui Lugue É... Faltou uma porta Aqui, né? Faltou um portão Aqui Porque agora Eu não consigo Dar a volta direto Não consigo fazer Esse aqui Retornar Eu precisaria Aqui De uma outra Porta ainda Pra ativar Esse sinal Ou não Ou eu tô falando Besteira Aqui tá certo Tá certo Eu preciso que Isso aqui continue Girando Pra ele Continuar girando Essa porta Aqui Tem que Entrar Aqui E aqui, né? É isso Construir Um aqui Por favor Eu tô Perdido Mas eu acho Que é isso É isso É isso Ó, ele Mesmo Ele Ó, já tá com 400kg de petróleo Aqui, ó Vou deixar Colocar mais um pouco Isso Ele nunca Vai soltar O sinal Verdadeiro Aqui Quando passar De 250 É, agora Tá certo Eu tava Viajando Mas é isso Aqui mesmo Então como é Que eu faço Pra acelerar Agora esse aumento De temperatura Aqui Eu diminuo Esse time Aqui Então eu vou Colocar ele Pra 0.1 Né? Aí ele vai Começar Ó lá A temperatura Subindo E ele vai Ignorar A temperatura Máxima Né? Do Do aquecedor Aquático Que é 85 Graus Se eu não me Engano É 85 Graus É a temperatura Alta Tá vendo? Ele ignora Na primeira Na primeira Entrada Ele lança As 40 mil Unidades Ele lança As 40 As 40 mil Não As É 4 mil Né? As 4 mil 400 mil Tá difícil 400 mil Unidades Ó a temperatura Já tá em 125 Ponto 2 Ó Tá vendo? Ó lá a temperatura Subindo 125 Ponto 3 Ó Ponto 4 Ponto 5 Já já Lá tá vendo? Vai subindo bem devagar Ó Ponto 6 E vai subindo Só que chega de petróleo Né Marcelo? Você também já tá Chega né? Vamos desmontar Isso aqui Ó A temperatura aqui Já tá Onde eu queria Né? Eu vou começar a jogar água Aqui dentro Já já Eu vou colocar a ponte Lá embaixo Já tá tudo construído Só que eu vou colocar Aqui um sensor É Um sensor De gás Não Um sensor de pressão Porque eu não quero Aqui dentro Mais do que 20 quilos De vapor Por bloco Ó Ó Já tá em 126 Já agora A temperatura Subindo Então eu vou fechar Essa saída aqui Toda vez que Pegar aqui O cabinho Conectar aqui Kimba Perfeito Certo? Porque eu vou ter Um retorno Pra cá Uma saída De alta pressão E aço Não precisa ser aço E ela vai retornar Pra cá Pra dentro O excedente Do vapor Certo? Então aqui vai ser O meu retorno É Então a minha saída De gases Vai ser Por aqui Aqui vai ser a saída Do que vai levar Pros foguetes Né? E aqui Vai ser o meu retorno Voltar por aqui Então falta energia Posso plugar nesse cabo? Esse cabo tá com quanto De Carga? Tá com 1440 Tá ficando A 1080 Dá pra ligar Dá pra ligar Deixa eles construírem Tem tudo aqui Depois eu só fecho E aí Aqui Toda vez Eu vou colocar 10 mil 10 quilos Então Ele fica verdadeiro Enquanto tiver Abaixo De 10 quilos Quando tiver Acima de 10 quilos Ele vai ficar falso E a entrada Vai fechar E aqui A bombona E a temperatura Petróleo Eu acho que Talvez esteja Até muito rápido Vamos colocar 0.5 Pra ver 3 É Tá Mesmo assim Tá É Mais rápido 0.1 Tá vendo? Eu não conheço 126.4 Agora subiu Toda vez que Os duplicantes Entram dentro Do petróleo Diminui a temperatura Porque o petróleo É Os duplicantes Pegam a temperatura Pra eles Fecha aqui Fecha aqui E aqui Acho que faltou Automação Nessas bombas Deixa eu abrir aqui Porque eu tenho Que ligar Essas bombas Quando passar Faltou automação Aqui nas bombas Ainda Os duplicantes Passaram pra lá Claro Colocar a escada Aqui Em prioridade Alta Isso aqui Constrói Constrói Colete isso aqui Alguém Por favor Leva lá Pra baixo Só fechar aqui Agora E acho que Tá pronto Eu tô com O mod Instalado Do Construir o foguete Sem parar Não precisa Ficar esperando Tem 14 Duplicantes Ocioso Botar esse povo Pra trabalhar Fechar aqui Isso aqui Ó o fechamento Mano Era impossível Fazer isso aqui Antigamente Segurar o botão E sair arrastando Pra construir no espaço Ia ficar um Espaço De três Opa Só que eu falei Teve um espaço aqui Era impossível Ia As portas Iam ficar com um espaço Entre uma e outra Tipo uns três espaços Quatro espaços Entre uma e outra Por causa do lag Aí agora Eu construí rapidão Muito bom Acho que aqui é isso Né Tem a saída Tem a entrada Tem o retorno O que vai ativar Aqui É o que eu vou Colocar do lado de fora Então acho que é isso Se faltar alguma coisa Depois eu desconstruo E faço de novo Aqui a gente já tá trabalhando Já perto do espaço Então não tem problema Então vamos lá O primeiro foguete Eu vou trabalhar com ele Mais ou menos Nessa distância Então vamos preparar O isolamento Trabalhar com ele Aqui Nessa altura Tá bom Tá né Acho que aqui tá bom Esses dois aqui Pra gente poder começar A construir esse foguete Solar isso aqui Termicamente E depois a gente põe Aê Beleza Ah eu achei mais um geyser De água salgada Geyserzinho de água salgada Brincar um pouquinho E é bom pra plantar O alface Certo Aqui vai ter A descida Trabalhar meu povo Muito folgado Lavar tudo Pode começar a produzir vapor já Já né Ligar lá embaixo a ponte Pegando essa água Aqui 4, 5, 6 duplicantes Ociosos Vocês estão ociosos Não tem traje Traje sim Opa O que aconteceu aqui Que tá Tendo traje Como assim Se eu plugar aqui Não e não vai Estranho Aqui é antigo né Faltando oxigênio nos trajes Apesar que toda vez Que abre aqui Falta oxigênio Ele tá carregando Sozinho até aqui Olha tá vendo Tá zerado aqui De oxigênio É E agora vai Os brincantes Estão ficando ociosos Por falta de traje Não é por falta de trabalho Vamos lá Continuando aqui A brincadeira A água tá chegando Aqui agora Ai 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 Deu ruim Isso aqui Tá no lugar errado Era pra tá aqui Porque a água Tá ficando aqui E ele tá Droga Peraí Deixa eu passar O players aqui Caramba Aqui era pra tá Aqui ó Tem que abrir Entrar lá E mudar aqui Os cabos Ele tá pegando A pressão Aqui onde tá Onde tem água Poderia usar Um sensor hídrico Não Não poderia Isso aqui Eu vou passar Pra cima Volta isso aqui Volta isso aqui Perde esse vapor Aí É Aqui Esse vai meu rico Vaporzinho Ok Vamos fazer uma limpa Aqui Quanto estiver Abaixo De 10 quilos É verdadeiro Fecha 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 de volta Eu preciso Eu não lembro Eu preciso de dois espaços São dois espaços Que tem que construir Futura Vapor Dois espaços Lá em cima Pro Pórtico Pra vapor Nove cápsulas Seis Quatro Seis Dois espaços Sete Cabe a Cápsula Descer mais Isso aqui Descer mais E mais pra cá Um Dois Três Quatro Cinco Sete Oito Nove Cinco Não Peraí gente Peraí Peraí Tem Erros Aqui de cálculo Eu não posso Descer mais Que isso aqui Se eu Mandar o foguete Sair daqui É bom que ele vai dar uma derretida Nesse gelo aqui Peraí Vou começar daqui Então Daqui Uma falta de planejamento Dois Três Quatro Sete Oito Nove Cabe a cápsula Só dá pra mandar oito Oito é preju Ah, tá bom É assim mesmo Cápsula de comando Fechando lá Porra, alinhado aqui com as portas Pior que nem ficou, né? Já Refaz de novo Aí Faltou conectar aqui de novo Nove gramas Ok Vou voltar a sair água Aqui Essa água voltou tanto Se não tinha pra onde ela ir Entendi Por que que a água voltou Aí Agora sim É Só não fechou, né? A animação dela Não aconteceu Pronto Ok Agora Eu preciso só me Me acertar aqui Nessa Nessa brincadeira Aqui Que eu Eu fiz aqui Motor Chegar por aqui Certo? Droga Tá aqui Marcar aqui Aqui Coisas deram Um pouco Errado Mas deram Certo Final das contas Vamos? Três Sete Oito E a cápsula Pórtico Aqui Cada Desce aqui Eu preciso de um pórtico Pra cada Pra cada andar Não precisa É É over É bem over Na verdade Fazer isso Mas fica legal Fica legal O pórtico é interessante Pra abastecer Os foguetes Né? Legal Não fica zoado Não Um pórtico Cada Gasta Que é uma beleza Né? A gente A gente tem aço infinito Nesse Nesse mapa Aqui Quer dizer Mais ou menos Né? Porque Não fiz a criação De Caranguejo Caranguejo Do satanás Como Diz O Pedro E aí Eu consigo Puxar Eu preciso Começar A produzir Tungstênio Né? Ou usar O fio De aço E treze toneladas De aço Ainda Beleza Um detector Espacial Aquele esqueminha Lá Já vem sendo Copiado Né? Deuses Deuses Do Oni Vamos lá Tá? E aí Eu começo Aqui A Abastecer E Na verdade É pra cá A saída Então Ele abastece Por aqui Aqui Ele identifica E retorna Por aqui Certo Precisa Aqui Ele vai identificar Eu preciso De um sensor De Tubo Sensor De elemento De tubo Vai identificar O vapor Mas eu preciso De um material Mais Potente Pode ser aço Vem aqui Uma bagunça Então Tá preso Cuidado Com oxigênio Aí Que beleza Construir o foguete Assim Ah Beleza Viu Mano Pra gente Ficar esperando Trezentos Anos Ok Vamos puxar Um fiozinho Aqui Pra cada um Pode ser De aço Mesmo 15 toneladas De aço Esse fio Aqui Ele vai Tá Todo esse foguete Aqui Marcelo Mas não aguenta Aguenta É 1200 watts Mas é É uma carga De 3 segundos Ou 2 segundos Se eu não me engano Mas dá 3.600 watts São 3 segundos É uma carga De 3.600 watts Então Consegue sim Não quebra o fio Mas consegue Demora só um pouco mais Mas é o tempo De abrir o pórtico De abrir as portas Lá em cima Do pórtico Dois Pra cá E aí Eu consigo Entrar Por aqui Beleza A gente continua No próximo episódio Então Eu acho que Eu vou construir Mais um foguete Vou deixar Dois A vapor Por mesmo Aqui ficou 10 20 40 50 200 Não 200 quilo É pouco 200 quilo É pouco Tá Do jeito de se ver No próximo episódio Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo